O que significa isso, melhorar como pessoa? Melhorar como pessoa. Eu acho que eu tenho só 28 anos, eu tenho uma vida toda pela frente e eu tenho muito pra aprender na minha vida e muito pra dar àqueles que realmente participaram e participam na minha vida. E eu tenho ainda muita coisa boa pra sair dentro de mim e pra dividir com toda essa gente. Você sente que ficou alguém no caminho que você teria uma dívida ou que não deu? Se existe alguém, sou eu mesmo. Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte. Ayrton Senna, a batida muito forte. Eu fui, até hoje, duro demais comigo mesmo, com as pessoas que fazem parte do meu ambiente, da minha família, mas comigo mesmo, sobretudo, pelo esforço e a dedicação que eu coloquei pra mim mesmo os objetivos de vencer e de ser competitivo, de ter sucesso, de vencer esse campeonato. E eu sacrifiquei muita coisa em mim mesmo. Então eu quero make up pra tudo isso daqui pra frente. A todos vocês que assistiram esse programa e que já viram tantas outras entrevistas minhas, seja o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, a criança ou o adolescente, talvez eu tenha passado muitas realizações, muitos desafios, muitos sonhos de uma vida maravilhosa, uma vida de sucesso, uma vida de diversões. e eu realmente sou privilegiado, eu sempre tive uma vida muito boa. Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, um nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chegue lá, que de alguma maneira você chegue lá. A McLaren prepara a festa, a Ronda prepara a festa, a torcida japonesa prepara a festa, o Brasil prepara a festa de Senna. Aí vem ele, se aproxima do Nachinquei, Berger na ponta ali atrás. Entra a vitória Senna, Ayrton Senna, aí vem ele. Nachinquei, Berger se aproxima muito, Berger encosta, ele faz um sinal para Berger. Aí vem Senna, ele faz um sinal, eu sabia, eu sabia! Senna deixa o Berger passar! Brasil! Gerard Berger vence! Ayrton Senna do Brasil, tricampeão mundial de Fórmula 1!